PNT lhe haleu identificação para peregrino Sira relaciona o incêndio e a fogo Matibian. Comandante PNTL Esquadra Kilekai e Inspetor Polícia Justinho do Carmo Fernandes informa relaciona o acontecimento incêndio e a fogo Matibian e haleu um hito no loro anual fulano outubro tinane parte da Polícia Esquadra Kilekai haleu identificação para peregrino Sira que tem que ter peregrino Sira e Estatua de Cristo Leu Rai, inclui evidencia motorizada no Nourou Rai. A minha indicação é que o peregrino Sira inclui Sira para Cristo Leu Rai. A minha desconfianza é que está acontecendo, não é? Mas a medida que a minha falha é que o peregrino Sira é que o peregrino Sira ficou no Filaus e Cristo Leu Rai, mas a uma군inha de Fati na Arrancaimbao Comandante da Operação Proteção Civil, município Bocal Francisco, Comandante da Operação 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 Civil, município Bocal Francisco,